Doutor, mais um homicídio registrado na cidade de Lago da Pedra. O que a polícia civil sabe até o momento a respeito desse caso? Bem, o que nos foi passado inicialmente, uma equipe de investigação se deslocou até o local e o que foi passado é que trata-se inicialmente de um latrocínio, que foi levado uma motocicleta e uma pistola da vítima. A vítima foi socorrida, levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O delegado, ainda sobre as informações desse homicídio, há alguma situação de que essa vítima poderia ter envolvimento com algum crime, alguma coisa do tipo? Bem, o delegado da área está fazendo esse levantamento para nos repassar sobre o envolvimento da vítima em outros crimes para que possamos ter uma outra linha de investigação, porque nós não podemos descartar se foi um latrocínio, se foi um crime de pistolagem ou algo nesse sentido, a gente não pode descartar. Temos que investigar para saber e definir a autoria. Falando sobre investigação, eu creio que a polícia civil, nesse momento, conta também com a colaboração da sociedade, principalmente para identificar esses elementos e o veículo em que eles estavam, doutor. Isso, porque o que nos foi passado é que eles também estavam numa moto, levaram uma bróis vermelha, ainda estamos tentando levantar a placa, porque na situação, ainda ontem à noite, foi difícil conversar com a família. Mas hoje os médicos já estão providenciando o exame cadavérico e a gente vai saber com a quantidade de disparos, qual foi a real causa da morte. Doutor, o cidadão também foi alvejado com disparos de arma de fogo ontem à noite na cidade de Bernardo do Mearim. Como a polícia civil está tratando esse caso e o que o senhor pode repassar para a gente até o momento? Bem, as informações iniciais também não contam de uma tentativa de latrocínio, mas também estamos fazendo um levantamento para tentar descobrir a real causa e motivação desse crime. A vítima foi levada para o hospital de Peritoró e foram feitos os primeiros atendimentos e, posteriormente, decidiu ir para uma clínica particular. Delegado, uma vez que existe a hipótese do latrocínio, o que pode ter sido levado da vítima? Bem, da vítima de Lago da Pedra, foi levada uma pistola, que também vai ser apurada, porque a vítima estaria com uma pistola de uso restrito, que, segundo a família, é uma pistola .40, e foi levada uma motocicleta, que é uma bróis vermelha. O senhor chegou a ouvir algum familiar desse rapaz que foi vitimado em Bernardo do Mearim? Sim, eu conversei, tive uma conversa com ele por telefone, ele disse que a vítima estaria consciente e estaria em estado estável e que, no fato, foi anunciado um assalto. E aí a vítima correu e efetuaram os disparos. Então, a gente também não pode descartar a possibilidade de ser um latrocínio, uma tentativa de latrocínio.